Ele vai tocar um trompete aqui A gente chama de sax, mas sax é outro É o trompete mesmo, o senhor tá certo Aí o senhor puxa aqui a muscazinha, o solozinho E o Levi vai acompanhar Fica à vontade, viu? Freire no trompete Segura aí, padre Vicente Fica à vontade 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 Fica à vontade